Sem rodar Hoje é dia de TVT Tô bebendo toda se lembrando de você Chorando aqui só tem o violão Nada recordação, apago com litrão Hoje é dia de TVT Tô bebendo toda se lembrando de você Chorando aqui só tem o violão Nada recordação, apago com litrão Sofrer assim até que é bom No botec sem dinheiro é só pra passar a vontade Comanda vazia não mata a saudade Celular descarregado, aprovado e recaídas Quero ver ligar com zero de bateria Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr, dá vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo toda se lembrando de você Chorando aqui só tem o violão Nada recordação, apago com litrão Hoje é dia de TVT Tô bebendo toda se lembrando de você Chorando aqui só tem o violão Nada recordação, apago com litrão Sofrer assim até que é bom Alô meus parceiros, câmera e cauã Vamos arrochar!